Sob a presidência do conselheiro Francisco José Ramos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 32 processos das pautas 29 e 136 na tarde desta terça-feira, 19 de setembro. Presentes além de Francisco José Ramos, o conselheiro Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal Sessões Plenárias do TCM de Goiás. Vídeos institucionais, cursos de formação e reportagens especiais estão no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.